As imagens são impressionantes. O tamanho de uma sucuri de aproximadamente 6 metros morta por populares no município de Anamã, a 163 quilômetros de Manaus, deixou os habitantes do local surpreendidos. O vídeo do animal exposto, pendurado num corrimão, foi registrado neste domingo e compartilhado nas redes sociais. No vídeo é possível ouvir alguém dizendo, foi ele quem matou o lar. Até uma criança se aproxima e encosta na cabeça da serpente. Outro vídeo que circulou nas redes sociais este fim de semana em Manaus foi de um homem atacando um jacaré. O vídeo foi postado pelo vereador de Manaus, Capitão Carpê, e mostra um grupo de pessoas mexendo com o animal que estava em um córrego que fica próximo às casas. As pessoas estão rindo enquanto um homem agride o animal com um terçado. As imagens são lamentáveis. As imagens são lamentáveis. As imagens são lamentáveis. As imagens são lamentáveis.